Iha! Mais um tutorial! Adoro esse canal, velho! Vou colocar os óculos de realidade virtual no rosto E a gente vai dar dois toques com a mão do lado do VR Não com o controle, né? Com a mão mesmo Só pra ele dar uma balançadinha, ó Dois toques, olha só, vocês estão vendo aí meu computador agora Tá vendo? Você tem essa acessibilidade, pegar um celular, fazer alguma coisa Olhar alguma coisa na tela do seu PC Então, vou dar dois toques aqui de novo E ele volta pra visão normal Vamos aprender a fazer isso hoje, então? Lembrando, deixe seu like aí pra você não esquecer Se você quiser fazer uma contribuição pro canal também Aí na descrição tem o meu Pix e o canal também tem a ferramenta Valeu demais aí embaixo do vídeo Beleza? Vamos lá! Sem mais delongas Clicamos aqui no horário Até meio tarde, hein? Tô gravando esse vídeo pra vocês aí Vamos clicar em configurações Depois vamos em laboratório E aqui nós temos modo transparente rápido Ele já está ativado, ó Toque duas vezes do lado direito do headset Pra ativar o modo transparente Se eu desativar e der dois toques Ele não funciona Tô batendo aqui, ó Tá tremendo a chatela pra vocês Quando eu ativo e dou dois toques Eu vejo a visão de mundo real Ó, voltou Mundo real Muito legal, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial rápido Deixe seu like aí Não esqueça Compartilhe esse vídeo com o seu amigo Navegue pelas playlists Temos aí a playlist de Pico 4 Pra galera que tá embarcando nessa Nessa nova onda aí Desse novo VR Um abraço Valeu Falou Fui! E aí Tchau E aí Tchau E aí Tchau.